O Brasil Encanto desta semana conta com a presença de Ricardo Black extraindo o melhor do samba juntamente com o trio do programa. Não perca! É nesta segunda, às 9h05 da noite, no canal 180 da Brisa NET. Esta é uma parceria com a casa de Vovó Dedé. A CIDADE NO BRASIL